Muitos parabéns para o Mel, meu irmão, sete anos, meu irmão, tem que voar, sete anos, meu irmão, grandes parabéns, meu irmão, muita saúde para ele, meu irmão, tudo bom, meu irmão, aí para vocês, grande abraço, estamos juntos. Rapaz, hoje é o do meu dia, eu sou de ti, antes pai, tu és a minha vida, logo eu amo, 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 nem sim. Amém. 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 Amém.